O mercado de trabalho está cada vez mais concorrido e você precisa se destacar. Na loja do TecEnfim, você encontra slides prontos e animados que vão te diferenciar. Links na descrição. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a montar esse modelo aqui de slide muito bonito, num tutorial fácil, rápido, com passo a passo mais simples que você já viu. Tudo isso onde? No PowerPoint! Se esse é o seu primeiro vídeo aqui do canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque o TecEnfim está cheio de conteúdo semanal que vão diferenciar demais as suas apresentações. Vamos começar inserindo esse retângulo aqui, o segundo retângulo de cantos arredondados. Clica nele, solta de qualquer jeito aqui no PowerPoint. Aqui em formato de forma, vamos em contorno de forma, remover esse contorno e colocar aqui no tamanho, 9,33 em cima e 7,47 em baixo. Agora, a gente vai posicionar esse retângulo de cantos arredondados aqui na ponta esquerda do nosso slide e o próximo passo é pintá-lo da cor preta, ok? Agora, vamos clicar nesse retângulo, apertar Ctrl D de dado para duplicá-lo e nesse novo aqui que surgiu, vamos colocar 7,36 em cima e 5,82 em baixo. Esse novo retângulo aqui, vamos pintá-lo da cor azul. Pode ser qualquer cor, nesse momento aqui a gente só está colocando cores para facilitar o nosso trabalho, depois a gente vai colocar todas as cores certinhas, ok? O que vamos fazer agora é clicar nesse retângulo com o botão direito, editar pontos e está vendo esses dois pontos de cima da esquerda aqui? Então, vamos descer-los um pouquinho. Clica aqui nesse, desce um pouco, dessa forma aqui. Clica nesse daqui de cima e também desce um pouco. Dessa forma a gente cria esse efeito aqui de ladeira, certo? Agora, vamos colocar um triângulo no nosso slide. Pode colocar de qualquer jeito assim, não coloca muito grande nem muito pequeno porque ele vai ser essa parte de baixo aqui do balão, tá vendo? Vamos lá, clica nele, formato de forma, contorno de forma, vamos remover esse contorno e aqui em girar, vamos inverter verticalmente. Vamos colocar nessa porção aqui do slide, pintar com o mesmo azul, que foi esse azul daqui e como você pode ver, agora a gente pode alterar o tamanho dele. Se você quiser colocar maior ou menor, fica a seu critério. Eu vou deixar assim do jeito que está aqui. Vamos agrupar, seleciona toda essa parte azul, vamos na página inicial, organizar, agrupar. Feito esse agrupamento, vamos posicioná-lo nessa porção aqui do nosso slide e agora vamos aqui em formato de forma e colocar uma sombra para todo esse agrupamento. Vamos clicar nessa seta aqui para irmos para as opções avançadas. Clica aqui nessa opção de efeitos, habilite sombra e vamos escolher a cor preta. Vamos colocar 63 aqui em transparência, 109 aqui no tamanho, 13 no desfoque, 78 no ângulo e 9 em distância. Agora que colocamos a sombra aqui, podemos clicar em todo esse agrupamento, formato de forma, preenchimento de forma, colocar a cor branca e aqui nesse retângulo que está preto, deixa ele assim por enquanto, certo? Agora eu vou aqui e já volto rapidinho trazendo as caixas de texto. Pronto, eu acabei aqui de trazer as caixas de texto e eu utilizei para o título a fonte Agents FB, tamanho 54, negrito, centralizado e a cor foi o penúltimo preto. Em todas as caixas de texto a gente vai utilizar como a cor o penúltimo preto, certo? Vamos lá. No título de cada tópico vai ficar a fonte Gil Sainz MT, tamanho 24, negrito, centralizado e a cor, eu já te falei, que é o penúltimo preto. Aqui embaixo também é a fonte Gil Sainz MT, tamanho 18, só que eu não coloquei negrito e deixei centralizado. Aqui embaixo eu coloquei a fonte Agents FB, tamanho 60, negrito, não coloquei centralizado e a cor foi a cor branca para contrastar com o fundo mais escuro, certo? E aqui ao lado vamos finalizar com a fonte Gil Sainz MT, tamanho 16, sem negrito, sem estar centralizado e na cor branca também. Vamos agrupar todo esse conjunto aqui de cima, tanto do retângulo branco que está sombreado quanto as duas caixas de texto que estão nele, certo? Seleciona todo mundo, página inicial, organizar, agrupar. O que vamos fazer agora é seguir para as animações. Clica aqui em animações, painel de animação e agora vamos começar clicando aqui no nosso retângulo preto, adicionar animação, mais efeitos de entrada, recortes, dá um OK, coloca após o anterior e vamos colocar aqui em opções do efeito para a esquerda e para cima. Vamos agora animar o número, clica aqui nele, adicionar animação, mais efeitos de entrada, controle giratório, dá um OK, coloca aqui após o anterior, clica nesse texto que está ao lado, apagar, coloca da esquerda para a direita, vamos colocar com o anterior e vamos finalizar colocando aumentar e virar para todo esse agrupamento, só que não vai ser em todo esse tempo aqui que apareceu, porque está muito longo, certo? Vamos colocar 0,25 após o anterior. Vamos dar uma olhada para ver como ficou, antes de duplicar os próximos tópicos, eu esqueci de colocar aqui a sombra que fica bem embaixo, é bem simples, vamos na página inicial, escolhe aqui a elipse, vamos colocar a elipse desse jeito aqui, bem achatado, certo? E fino. Vamos remover o seu contorno e se você quiser saber a medida que eu utilizei aqui para essa elipse, foi 0,65 em cima e 4,04 embaixo, aqui em preenchimento de forma, escolhe esse terceiro cinza, certo? Clica aqui nessa seta, vem na aba de efeitos, pode fechar sombras e habilita aqui bordas suaves, vamos colocar 6, digita 6, clica fora e pronto. Agora pode fechar aqui esse menu, deixa aqui só de animações, clica aqui, segura shift e vamos aumentar essa sombra um pouco, dessa forma aqui, clica na sombra, volta aqui em animações e vamos colocar apagar da direita para a esquerda, porém vamos fazer esse apagar da direita para a esquerda com o anterior e vamos colocá-la na segunda posição, porque eu quero que essa sombra surja assim que essa forma preta surgir, certo? Deixa eu te mostrar como tá ficando, tá perfeito, agora a gente precisa selecionar toda essa estrutura aqui do tópico 1, apertar CTRL D de dado, ajustar esse novo tópico aqui ao lado e apertar CTRL D de dado mais duas vezes, uma, duas. Pode fechar o menu das animações, porque como você pode ver, todas as animações já foram trazidas. Fecha aqui, vamos selecionar todo mundo e ajustar com a seta da direita aqui do teclado, mais para a direita e para baixo, dando uma centralizada em todos os tópicos, ok? Agora que todos os tópicos estão aqui com todas as suas animações, vamos colorir cada um deles. Para isso eu tenho esse slide aqui preparado para o nosso tutorial, onde você vai apertar o conjunto de teclas que está aparecendo aqui ao lado. Vamos lá, como eu estou no Windows, SHIFT e bandeira do Windows S, a tela escurece e você só precisa selecionar essa paleta de cores. Quando você seleciona, ele armazena o print no seu CTRL C, volta aqui no nosso slide CTRL V. Vou segurar a tecla SHIFT, reduzir o tamanho da paleta de cores e colocar aqui em cima. Agora eu vou clicar no retângulo preto, no primeiro deles. Formato de forma, vou clicar nessa seta e vou escolher o preenchimento de gradiente. Clico aqui nele e você deve ver que no seu aí deve estar algo do tipo com outras cores, um azul, meio branco, não é verdade? A única coisa que você tem que fazer é apagar esses dois marcadores. Clica nesse, delete, clica aqui, delete. A gente só tem que ter um na esquerda e outro na direita, ok? Nesse da esquerda, clica aqui em cor, conta gotas, escolhe o rosa mais escuro. No da direita, cor, conta gotas e escolhe o rosa mais claro. Aqui em direção, você vai escolher essa última opção daqui de baixo, que é a mesma coisa de colocar 225 graus aqui. Vamos para o nosso próximo tópico, preenchimento de gradiente. Ele já traz o gradiente que a gente acabou de fazer, a gente só tem que mudar as cores. Clica no da esquerda, cor, conta gotas, clica aqui no laranja escuro. E no da direita, cor, conta gotas no laranja claro. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o terceiro tópico, gradiente. Clica aqui no marcador da esquerda, cor, conta gotas, verde escuro. No da direita, vamos escolher a sua versão clara. Vamos seguir para o último tópico, escolhendo o azul escuro no da esquerda. Clica no da direita, cor, conta gotas e escolhe o azul claro. Agora, só precisa modificar aqui o número de cada tópico, 3 e 4. Vou apagar essa paleta de cores e pronto. Agora, eu vou te mostrar duas formas que você pode apresentar esse slide aqui. A primeira delas é a forma corrida. Deixa eu te mostrar. E eu não estou clicando em nada e tudo está acontecendo aqui no slide, porque colocamos tudo após o anterior, lembra? Por isso que, deixa eu te mostrar mais uma vez, todo esse slide muito bonito com essa composição de animações fenomenal acontece sem a gente clicar em nada. Mas se você for uma pessoa que quer controlar cada passo da sua apresentação, é só você voltar aqui em animações, ativa de novo o painel de animação e vamos colocar, ao clicar com o mouse, em alguma dessas animações, que são as animações de gatilho. E o que são essas animações de gatilho? São aquelas animações que dão o start, o início, em cada um dos tópicos. E qual é o elemento aqui do slide que faz isso? Você concorda que é o surgimento de cada uma dessas partes coloridas? Então, clica aqui na primeira, segura Ctrl, clica na segunda, na terceira, na quarta e aqui em iniciar você escolhe ao clicar com o mouse. Agora, quando você for apresentar, nada acontece até que você clique com o mouse e surge o primeiro tópico. Você pode apresentar ele, sem dar o spoiler do que está por vir. Quando você finalizá-lo, clica, surge o segundo, clica, surge o terceiro, clica, surge o quarto. Eu espero muito que você tenha gostado desse modelo de slide, mas eu queria te dizer que ele é somente um. Uma apresentação é composta de diversos slides e eu vou te recomendar que você assista essa playlist que eu estou colocando aqui em cima, onde tem diversos outros tutoriais aqui do canal. Se você ainda não fez isso, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Você gosta desse modelo que a gente utilizou de gradiente ou você prefere cores sólidas? Comenta aqui que eu quero muito saber qual é a sua opinião. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.